A gente voltamos com o show de bola desta sexta-feira E pra falar de mais um super parceiro da gente também aqui na Márcia O tempo é valioso pra todo mundo Por isso, não perca seu tempo com tratamento com o zoológico E não me satisfaz Venha hoje mesmo pra clica e com odontologia avançada A clica oferece muito mais opções A clica tem a existência enorme A tecnologia que você precisa precisar somente o tempo que você está tratado E pra você que está sentente A clica tem a avaliação avisada Isso é muito importante A clica tem a existência 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 A clica sempre progresso A clica 0800 6216 0800 6216 Clique em odontologia avançada em Ponta Grossa Em que o terminal do transporte coletivo de cidadas Despejado técnico O doutor de...